Olá gente, olá a você que está nos assistindo hoje, no nosso WebGoal, nós vamos falar sobre a final da Copa das Confederações que o Brasil ganhou. Vamos aos gols dessa partida, vai. Olha aí a linda jogada coletiva do Brasil. Ele foi para o outro lado, faz o toque para Davi Luiz. Davi Luiz, ele prossegue com a bola, faz a virada de jogo lá na frente para Hulk. Hulk, ele prossegue com a bola, tenta fazer a finta, bateu no jogador do Espanha, foi no pé do Oscar. Oscar, devolve para o Hulk, Hulk, pode ser a chance do Brasil, bola ganha no chão, Fred, a batida. Gol! É do Brasil! Que linda jogada que começou lá atrás com o Davi Luiz, mandou ela para a Hulk, que fez essa belinha com o Oscar. O próprio Hulk mandou a bola lá na frente, olha só o replay para você. O Hulk tenta fazer a finta, a bola cai no espaço do Oscar, que devolveu para a Hulk. Hulk mandou aí na área, a bola caiu e foi gol. Um lindo gol, gente, olha só o Fred caído no chão, conseguiu fazer esse golaço, cara. Só o Fred, essa é a seleção brasileira, começando um super jogo na final da Copa das Confederações. Olha aí, a bola foi para o ataque do Brasil, a bola está nos pés de Neymar. Neymar, faz o toque para o Oscar, está impedido, voltou, saiu do impedimento. Oscar, faz o toque para o Neymar, ativa! O Brasil, entrou-lhe o gol e a seleção brasileira, é o do Brasil, é o do Neymar, é o do Oscar. E bolaço, gente, olha a comemoração, ele foi para a galera. Isso é que é Brasil, aos 43 e pouquinho de jogo aí, Júlio César. O Brasil está em peça, o Brasil já é o segundo gol do Brasil aí. Olha aí o replay para você. Neymar, ele faz a bola, faz o toque para o Oscar, ele vê que está impedido, volta, porque ele é craque. Oscar, pausou o lance, ele foi para o Neymar, Neymar faz a batida que entrou na caixa, que golaço! Esse é Davi Luiz, faz o toque ali mais à frente, a bola está com a defesa da Espanha. Olha o bate e rebate ali no ataque do Brasil, na defesa da Espanha. Sobrou para Marcelo, Marcelo. Ele continua, bota ali na frente para Neymar. Neymar, olha o Fred ali, Neymar. Isso, mandou para o Fred, que na entrada da área bateu e o gol! Gol! É do Brasil! E que golaço, e que golaço! Olha aí a comissão técnica, o jogador de reservas comemorando, o torcedor fazendo a festa! Está virando goleada, isso galera! Olha aí o replay para você, bem de cima, olha aí. O Marcelo faz a jogada aí, Neymar pega a bola, manda ali. E o jogador deixou passar para o Fred, que fez mais um gol dele! Mais um gol para o Brasil! Três do Brasil, sendo dois dele de Fred e um de Neymar! Isso foi goleada! Só golaço, hein gente! Essa partida foi mais um exemplo do entrosamento entre os jogadores e da raça, preparação e competência que o Brasil vem apresentando dentro de campo. É esse, o Brasil, com jogador sábado, trabalho em equipe e ótimas finalizações, que tem muitas chances de ganhar o Mundial de 2014. Gente, nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Web Go! Tchau, tchau! Tchau, tchau!